Ae, momento pareda nessa sua ex, o Cheirozira tá tocando, mano Sorte pro campo, tô cá gravando o conteúdo Toma no fundo de barulho Tá ligado, Léo? Ô Léo, ô Léo, Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo o tempo, igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca, ontem se não gostosa Calou, volta, volta, não tola o jeito, que malandro gosta Segura a cama, coloca, ontem volta, se não gostosa Calou, volta, volta, não tola o jeito, que malandro gosta Reci pro campo, tô cá gravando o conteúdo Mama não pode parar, se eu gostar, engole tudo E o outro mundo vira...